Instrumento da Graça Instrumento da Graça quero ser Alcançar a minha gente Partilhar o amor do que morreu na cruz Me ajuda o povo a sofrer Pois não conhece a verdade que libertar Ou não experimentar a vida que é certa E me pergunto se eu não vou Se não compartilhar a fé que me transformou Quem irá? Como virão se não houver Quem pede e pregar se não forem enviados Como serão enviados sem compaixão Pois só em Cristo Jesus é salvação Como virão se não houver Quem pede e pregar se não forem enviados Como serão enviados sem compaixão Pois só em Cristo Jesus é salvação Ah meu Deus Se eu não for instrumento da Tua Graça Quem será? Quem terá compaixão? Quem será? Instrumento da Graça Eu sei Eu vou E você Instrumento da Graça Quer ser Alcançar a minha gente Eu sei 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 Se não houver quem pede e pregar, se não forem enviados, como serão enviados sem compaixão, pois só em Cristo Jesus a salvação. Como ouvirão se não houver quem pede e pregar, se não forem enviados, como serão enviados sem compaixão, pois só em Cristo Jesus a salvação. Ah, meu Deus, se não for instrumento da tua graça, quem será? Quem terá compaixão? Quem será instrumento da graça? Eu serei, eu vou, e você, instrumento da graça quer ser.